Olá queridos, sejam bem-vindos ao programa Profecias Bíblicas Esperança das Nações. Louvado seja o nome de Deus, porque estamos juntos mais uma vez para estudarmos estas profecias tão especiais destinadas a nos dar clareza para os últimos dias da história da Terra. Você e eu somos escolhidos do Senhor para vivermos nesse tempo. Deus não nos escolheu para outra hora do passado, nascemos agora porque Deus planejou assim. E Deus tem um plano especial para nós e vamos entender esse plano ao estudar a sua palavra. Mas não antes sem orarmos. Vamos orar juntos? Eu quero orar com você agora. Vamos orar. Senhor Deus eterno, misericordioso Senhor e Pai, louvamos o teu nome pelo dom do Senhor Jesus Cristo e porque tu prometestes que nos ajudaria a compreender a tua palavra. Vem nos ajudar agora, a nós, aqui que estamos e também as pessoas que estão nos assistindo, para que possamos entender o que o Senhor quer, fazer uso disso e te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos na nossa luta ao estudarmos pela graça de Jesus. O que é que nos diz a palavra de Deus no livro tema das profecias bíblicas que estamos estudando, o livro de Daniel. Abra sua Bíblia no livro de Daniel e veja que detalhes interessantes traz no seu 12º capítulo. Daniel capítulo 12. Já estudamos 11 capítulos até agora e estamos estudando o capítulo 12, os momentos finais da história da Terra. Dê uma olhada comigo que diz aqui. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas neste tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Bendito seja o nome de Deus. Ele promete nos livrar e vai ser assim mesmo. Mas dê uma olhadinha no verso 3. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento e as que muito ensinam a justiça refugirão como estrelas para sempre e eternamente. O que significa uma pessoa ser sábia nas coisas de Deus perante os olhos do Deus eterno? Por que foi dito esse tipo de descrição para Daniel? O que o Senhor Deus queria dizer com isso? Queridos, é muito importante nós entendermos o tempo em que estamos vivendo, os acontecimentos atuais. O que estes acontecimentos têm a ver com a volta do Senhor Jesus? E eu vou lhe dizer uma frase. Ainda que o mundo inteiro não acreditasse, o que não é verdade, muita gente crê como nós. Ainda que o mundo inteiro não acredite, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Você pode imaginar que coisa bonita pensar assim? O nosso Deus tem mais para você, muito mais do que eu consigo dizer ou explicar. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 13, porque hoje eu tenho algo muito sério para falar com você. Você precisa entender quem são os dois poderes que vão lutar abertamente nessa terra. E que a nossa Bíblia traz essas informações de forma bem detalhada. Abriu em Apocalipse, capítulo 13. Vamos entender alguns dados que já vimos e já tentamos compreender da linguagem profética. O que diz aqui no versículo 1 do capítulo 13? Eu vi subir do mar uma besta que tinha dez chifres. Você se lembra que animal em profecia é reino, certo? Um poder. E por que tinha dez chifres? Tinha dez... O que você está lembrando aqui? Não se parece com aquilo que já estudamos em Daniel 7? Continua. E sete cabeças. E sobre os seus chifres, dez diademas. Você lembra dos dez chifres? Três caíram, sobraram sete. E aqui, e sobre sua cabeça dez diademas. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmias. Você já sabe que este reino é contrário a Deus. Este poder é contrário a Deus. Se fala em blasfêmias, você já sabe que está contra o Deus eterno. Queridos, é tão importante entender estas verdades. É tão sério compreender o que o Deus eterno está querendo dizer com isso. Continua. A besta que via esse reino que foi visto era semelhante ao leopardo e os seus pés como de urso e a sua boca como de leão. Não se parece com Daniel 7? Você sabia que esta fera, este reino que está dizendo aqui, é um dos que foram citados em Daniel 7? Continua. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem deu poder a este animal aqui, que não se sabia dizer qual é? Uma besta que tinha parte de leão, parte de urso, parte de leopardo. Tinha um pouco desses reinos juntos. Qual foi o reino que aderiu, que recebeu, que absorveu todos esses reinos? Não foi o Roma? Olha que coisa interessante aqui. Isso é coisa muito séria. Continua. Eu vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Aqui mostra um tempo em que esta besta seria tirada de cena, mas que voltaria de novo e toda a terra se maravilharia seguindo ela. Mas diz que esta cabeça que tinha sido tirada de cena foi golpeada de morte. Você sabe quando foi que isso aconteceu com Roma? Aqui está falando de Roma papal. Que absorveu todos os reinos, que absorveu toda a infraestrutura, a maneira política, a maneira cristã de trabalhar de todos esses reinos. E de repente quando aparece, aparece com uma de suas cabeças golpeadas de morte. Aqui nesse capítulo 13 ela aparece apresentada para que nós possamos ver em que ponto da história está comentando a respeito dela. Quando foi que uma de suas cabeças foi golpeada de morte? Você se lembra que um dos nossos estudos, nós estudamos, a respeito do momento em que Berthier, um dos representantes de Napoleão na Revolução Francesa, foi e prendeu o Papa no final da Idade Média em 1798. Uma de suas cabeças foi golpeada de morte, mas depois ressurgiu e toda a terra seguiu. Ficou maravilhoso, maravilhado seguindo a besta. Continua. E adoraram o dragão que deu a besta a sua autoridade e adoraram a besta dizendo, quem é semelhante a besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi lhe dado uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias e deu-se autoridade para continuar por 42 meses. O que que são 42 meses na profecia? Eu sei que você já deve estar com caneta e lápis aí na mão, papel para que você possa observar. Lembre-se que cada dia representa um ano. Nós já estudamos isso. Cada dia representando um ano. 42 meses são 1260 dias. 1260 dias são 1260 anos. Um dia na profecia é igual a um ano. Ok? Então continua. E foi exatamente o tempo em que a Igreja Católica ficou comandando o mundo durante a Idade Média. Continua no verso 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar de seu nome, de seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Parece muito com o chifre pequeno. Não parece uma descrição clara do chifre pequeno. Queridos, como é que é possível blasfemar contra Deus? Blasfêmia é o ato de perdoar pecados? Blasfemar do santuário de Deus é colocar outro no lugar de Deus. Você sabe por que que é que todo o papado e a instituição papal e eclesiástica recebe um nome interessante de todos os papos, papas, Vicarius Filidei. Você sabe por que que recebe este nome? Vicarius Filidei significa vigário, o filho de Deus, está no lugar do filho de Deus. Existe alguém nessa terra que pode estar no lugar do filho do Deus Eterno? Aquele que morreu por nós? O filho do Senhor dos exércitos? O filho do Deus Eterno que deu a vida por você e por mim? Isso é uma blasfêmia muito grande. Isso é uma coisa muito séria. Continua dizendo, e também blasfemou do tabernáculo de Deus e dos que habitam no céu. Por quê? Porque colocou outro tipo de adoração que não aquela que envolve a pessoa e direciona ela para o santuário celestial. Isso não é brincadeira, isso é coisa muito séria. Isso fere diretamente o Deus dos exércitos. O Senhor Deus que deu a vida para salvar a mim e a você. Aquele que deu o seu filho para morrer por mim e por você. Avante, continue lendo no verso 7. Também foi lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Você se lembra da Idade Média, a quantidade de mártires? A quantidade de filhos que foram mortos? E deu-se poder sobre toda tribo, língua e nação? Mandou no mundo todo. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão. Aqui fala de futuro. Queridos, é uma coisa séria. Aquilo que aconteceu na Idade Média com os mártires. Os nossos queridos irmãos que morreram em favor da fé. Olhe bem o que eu vou lhe dizer. Aqui diz que virão pessoas que ainda a adorarão. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olhe o que implica adorar, receber ordens, fazer qualquer tipo de menção de adoração no molde dado por este poder. Pelo chipre pequeno, ou seja, por toda a instituição papal. Aí você fala, que bom, eu não pertenço a esse tipo de pessoa. Então você deve estar triste dizendo, Maísa, isso é um insulto. Eu quero lhe dizer algo. Querido, em nome de Jesus me perdoe. Mas você precisa entender que o sistema de culto errado é condenado pela Bíblia. E que este sistema de culto Deus não participa. Principalmente quando tem na palavra dele clareza absoluta de como ele quer ser adorado. E qual deve ser a nossa atitude? Correr e explicar a maneira correta de viver. A maneira correta de adorar. Como é que Deus quer ser adorado por seus filhos. E você precisa entender essa verdade, ter essa clareza dentro do seu coração. No passado já houveram maneiras erradas de adorar. E Deus se pronunciou abertamente e fortemente contra esse tipo de adoração. E hoje ele quer salvar você. Você está vivendo nos últimos dias. Quer dizer para você, sai dela povo meu. Sai daí, porque esse sistema de adoração já está falido. Já não tem mais jeito. Por quê? Porque quem lhe deu o poder e a autoridade foi o dragão. Aquele que é o diabo e Satanás. Continue lendo por favor. Olhe bem. Se alguém tem ouvidos ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Assim como a igreja mandava para o cativeiro os filhos de Deus, os mártires. Assim como mandava para o cativeiro aqueles todos que não queriam aceitar a sua autoridade. Também ele foi para o cativeiro. Se alguém deve ser morto à espada, necessário é que a espada seja morta. Nisto repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Quem são os santos? Aí mesmo na página aberta de Apocalipse. Eu quero que você veja o capítulo 12. Dê uma olhada contra quem Satanás está especialmente irado nesses últimos dias. Observe por favor em nome de Jesus no capítulo 12, verso 17. Então o dragão, você já sabe que o dragão é o inimigo, irou-se contra a mulher. Mulher é a igreja. Mulher de Deus. E foi fazer guerra aos demais filhos dela. É claro que se... Aqui está falando que o dragão está brigando contra os filhos de uma certa mulher. A mulher só pode ser a mulher verdadeira. A mulher de Deus. Aí você vai falar, mas Jesus foi casado. Olhe bem o que eu vou lhe dizer. Jesus, ele tem um compromisso com sua igreja. Mulher na profecia significa igreja. É um compromisso vitalício. É um compromisso eterno. É um compromisso para sempre. Ele está casando-se com seu povo agora. Está escolhendo quem são as pessoas que por suas características de comportamento, de adoração, de fidelidade, podem fazer parte do corpo de sua esposa. Então continue lendo o verso 17. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela. Quem são os filhos da igreja verdadeira que Satanás odeia? Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Queridos, não basta apenas manter o testemunho de Jesus. É necessário guardar os mandamentos de Deus. Isso faz toda a diferença. Continue lendo em Apocalipse 13. Você viu uma primeira besta, um primeiro reino. Esta primeira besta aqui havia surgido do mar. O que significa surgir do mar? Apocalipse 13, verso 1. Mar significa povos. Agora você vai ver uma segunda besta. Observe o que está escrito aqui no verso 11 de Apocalipse 13. Então vi subir da terra outra besta, que tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Queridos, quem é esta nação? Você sabe que besta, animal, é reino. Que nos surgiu da terra, não no meio das pessoas, do nada. Olha, eu vou fazer uma apologia com você. Se na profecia, águas, mar, né, significam povos, um lugar cheio de água é um lugar cheio de gente, o que é um lugar de terra, um lugar deserto? Sem pessoas. Esta nação aqui surgiu de um lugar onde não tinha pessoas. Qual foi a nação que surgiu de um lugar que não tinha pessoas? Você fala o Brasil. Não, o Brasil tinha várias pessoas aqui. Qual foi a nação que surgiu? O Brasil surgiu de nações que vieram e fizeram seu reino aqui. Foi transportado o reino de Portugal, os espanhóis, os holandeses e trouxeram seus descendentes para que morassem aqui. Não foi o caso de outra nação que bate certinho com essa descrição de Apocalipse 13, verso 11 e em diante. E eu vou lhe dizer por que não serve o Brasil. Por que não serve outras nações daqui da América do Norte, América do Sul e das Américas. Preste atenção. Então, vi subir da terra outra besta que tinha dois chifres semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como dragão. Vamos continuar lendo para a gente ver se a gente consegue descrever e entender. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia com que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. Quem é o único país na terra que tem essa autoridade sobre os outros países? De que quando algo acontece, obriga que o país faça alguma coisa. Eu gostaria que você corresse até os nossos estudos sobre o Apocalipse. Recorresse a esses estudos, buscassem entender. Pode pedir que nós mandamos para a sua casa, para que você possa compreender o que vou dizer agora. Todas as características dessa segunda besta que nasce da terra, elas descrevem os Estados Unidos da América. Um país que possui dois chifres, liberdade civil e liberdade religiosa, que persegue, que trabalha em favor de seus próprios interesses pessoais. Continue, 13, e fez grandes sinais de maneira que até fogo fazia descer do céu à vista dos homens. Vai obrigar com que as pessoas nessa terra, através de poderes milagrosos, através de maneiras milagrosas, fazer com que as pessoas adorem aquela primeira besta. E por que razão? Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitam na terra e dizia-lhes que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida mortal de espada e que vivia. A mesma autoridade que teve a primeira besta vai ter novamente, dada por este poder da segunda besta, vai novamente fazer o mesmo tipo de ação. Agora observe que aquilo que aconteceu na Idade Média está no futuro também. Veja o 15, foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta. Uma imagem é algo parecido com o que aconteceu. A imagem é algo que se reflete, algo que parece com alguém. Imagine uma imagem que você olha na frente de um espelho. Percebe bem isso? É uma imagem parecida com a sua imagem da besta, é algo igual a ela. Agora observe. Para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem essa imagem da besta. Você pode imaginar, mas é uma estátua que vão ser levantadas. Queridos, olhe bem que coisa séria. Não é uma estátua. É alguém, é um tipo de sistema parecido com aquele primeiro que a primeira besta exercia. Continue vendo. E fez que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita e na testa. Testa, segundo a profecia, é sinal de assentimento, inteligência, conhecimento. E a mão direita é a mão do trabalho. Agora observe que coisa séria. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, se não aquele que tivesse o sinal. Algumas pessoas pensam que esse sinal é um pequeno chip que vai ser colocado nas pessoas, que é um sinal mesmo, tipo um emblema colocado na testa e na mão. Eu vou lhe dizer algo bem sério. Este sinal é algo bastante religioso e espiritual. É algo que tem a ver com sua forma de adoração. Por quê? Porque através disso, deste sinal, você mostrando no seu comportamento, vai lhe ser retirado o privilégio de poder comprar ou vender. Continue vendo. Leia o verso 17. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, se não aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta ou o número do seu nome. Agora você vai ficar impressionado. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o seu número é 666. Queridos, vamos entender um detalhe. Para você entender o sinal da besta, é preciso você entender o sinal de Deus. Você se lembra quando estudamos com você que Deus coloca um sinal sobre seus filhos? Agora você vai precisar ler isso na Bíblia. Vamos ler na palavra de Deus. Aonde na Bíblia mostra qual é o sinal de Deus. Lembre-se que tudo, desde o início, tudo que o inimigo tem, é porque ele copiou do Pai. Ele copiou de Deus. Ele quer adoração. Tudo que ele deseja é que os seres humanos o adorem, da forma como adoram o Senhor Jesus Cristo. Da forma como Jesus Cristo era adorado no céu. Então veja bem. Vamos contar comigo, vamos entender comigo. Deus tem anjos. O demônio também tem anjos. Deus possui filhos. A Bíblia diz que existem filhos que são filhos do diabo. O próprio Jesus diz isso. E em 1 João capítulo 3 também fala dos filhos do diabo. São aqueles que transgridem as leis de Deus. Que cometem pecado. Continue passando um detalhe interessante. Deus possui mundos. Agora, o inimigo também se diz o dono desse mundo. Deus possui leis. Ele diz que as leis foram abolidas. E existem também as leis do inimigo. Agora, observe que coisa interessante que eu vou dizer para você. Deus tem um sinal. Será que Satanás também não tem o sinal dele? O sinal da besta? Vamos ver qual é o sinal de Deus? Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. Vamos juntos para o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, um pouquinho antes do livro de Daniel, nos mostra com as palavras de Deus, qual é o sinal de Deus sobre seus filhos. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Olhe o que você vai ler. Promete para mim que se você ler isso daqui, você muda de atitude? Toma uma posição na sua vida? Então, ouça comigo. Também lhes deis os meus sábados para que servissem de quê? De sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor e o santifica. Você fala, mas isso foi dado só para o povo de Israel. Lembra do estudo que fizemos na vez passada? A última vez estudamos que Israel moderno é todo aquele que aceita o Senhor Jesus. Para quem é este sinal? Isso é fabuloso, queridos. Veja o verso 20. Santificai os meus sábados. O Ezequiel 20, 20. Santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Qual é o sinal de Deus? A própria Bíblia disse, o sinal de Deus é o sábado. Portanto, queridos, qual é o sinal do inimigo? O sinal que vai ser colocado sobre a mão direita e sobre a testa. Só pode ser o domingo. Sabe por que tem que ser o domingo? É o sinal de autoridade daquela primeira besta que se volta contra Deus. Lembra quem foi que mudou o sábado para o domingo? Foi o poder papal que mudou o sábado para o domingo, que impõe esse tipo de situação. E eu vou lhe dizer algo. Dentro de alguns dias, mais uns dias, vai ser imposto o domingo neste planeta, como dia mundial de guarda em lugar do sábado. Mas imposto. Quem não for obediente a esse tipo de lei, será levado para as cadeias. E depois, teremos um pedido de morte, um decreto de morte, para quem não seguir esse tipo de comportamento. O que você acha disso? Vai dizer, Maísa, você está conjecturando, você está ficando louca, isso não vai acontecer no futuro. Queridos, o que diz aqui em Apocalipse 13, é muito sério, que quem não aceitar o sinal da besta, não vai poder comprar e nem vender, e nem mesmo poder adorar da forma correta. Aqui ainda diz, olha, que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. É o verso 15 do capítulo 13. Isso é coisa muito séria. Na verdade, desde o início desse grande conflito, a luta tem sido pelo tipo de adoração. A luta tem sido dentro da sua cabeça. Tem sido pela sua adoração. Que tipo de adoração você oferece ao Deus eterno? Como que você oferece para o Senhor Deus do universo? O tipo de adoração correta, correta ou errada? Deus tem um plano para a sua maneira de ver. Eu gostaria que aí mesmo, no Apocalipse 13, você corresse os olhos e veja que começa Apocalipse 14, com algo grandioso que eu gostaria que você observasse. Dê uma olhada comigo, por favor. Olhe só, Apocalipse 14, e veja do verso 1 em diante. Então olhei e vi o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam escrito na testa o seu nome e o nome do seu pai. O nome de uma pessoa significa o seu caráter. Estes 144 mil aqui, que foram vistos no monte Sião, junto com ali, com a glória de Deus ali, sobre o pé sobre o monte Sião, traziam na testa o nome de seu Deus e o nome de Jesus Cristo. Está escrito aqui. Lembre-se que aquele povo que vai ser selado com a marca da besta, vão ser selados na testa com o sinal da besta e na mão. Você fala assim, mas Maísa não é um selo, é um assentimento com a mão direita, você trabalha ou não no dia do Senhor. Entende? E com sua cabeça, na sua testa, está o seu assentimento, o seu consentimento de algo. Então você decide se faz ou não. Mas continue lendo sobre esse povo especial do capítulo 14. E ouviu uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, a voz que ouviu era como de arpistas, como tocavam arpas. E cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos quatro seres viventes e diante dos anciãos. Ninguém podia prender aquele cântico, senão 144 mil que tinham sido comprados da terra. Estes seres que foram vistos aqui por João, tinham sido comprados da terra. De que maneira? Estes são os que não se contaminaram com mulheres. O que são mulheres nas profecias? Igrejas. Eles são virgens. Virgens significam que não tem doutrinas erradas dentro deles. Queridos, a igreja pura de Daniel 12, aquela igreja que não tinha pecado nenhum sobre ela, e nós vamos estudar sobre ela no próximo capítulo, ela era a esposa de Jesus, porque não tinha aceitado nada de outro marido dentro dela. Não tinha aceitado nada dos pagãos, nada de outra religião, tinha aceitado só os ensinamentos de Jesus. Por isso era uma mulher pura. E aqui diz que este povo especial, que foi comprado da terra, é um povo que não tinha nenhuma mistura com outro tipo de ensinamento de outra religião. Aqui diz que eles são virgens. A virgindade no sentido espiritual da profecia é um sinônimo de pureza espiritual, pureza de doutrina, pureza de conhecimento bíblico. Não aceita nada que vem de fora, a Bíblia e ela só. Continua. Estes são os que seguem o cordeiro por onde quer que vá. Não segue tradição, não segue seres humanos, segue o cordeiro. Estes são os que dentre os homens foram comprados para serem as primícias para Deus e para o cordeiro. Queridos, que coisa linda. Agora continua lendo. Na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis. Assim deve estar aquele que permanecer aqui até o último dia. Queridos, há muito que o Senhor Deus deseja falar com a sua vida, fazer você entender coisas sérias como estas que você acabou de ouvir, acabou de ler. Você precisa tomar uma posição ao lado daqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Você sabe por quê? Não porque uma igreja tem que estar cheia e lotada, mas porque o reino de Deus criou você para ser vitorioso. Porque Deus quer que você faça parte daqueles que não adorarão a besta e nem a sua imagem. Eu quero orar por você agora. Quero pedir a Deus que você receba o selo de Deus, que você seja acompanhado por anjos, que a sua decisão seja por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar agora? Misericordioso Deus e Pai, Santíssimo Senhor de toda a terra, em nome de Jesus Cristo eu quero colocar o meu coração e o coração dessa pessoa perante o teu trono para te pedir que o Senhor aceite o nosso sacrifício pessoal, que é a nossa vida. Como se nós fôssemos entregues para ti, Senhor, nesse momento, para te pedir perdão por todo o tempo que fizemos aquilo que não te agradava. De agora em diante, Senhor, quero te pedir que nos aceite perante e no meio do teu povo. Que pela graça de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, estejamos entre aqueles que serão os vitoriosos dos últimos dias. Em nome de Jesus, que está no lugar Santíssimo do Santuário Celestial, eu oro e agradeço. Amém. Que Deus abençoe você e até o próximo estudo.